No Brasil, muita gente faz questão de despachar praticamente tudo o que tem em casa. Veja o que compensa levar, na opinião de quem está arrumando as malas para fazer o caminho de volta. O que despachar de mudança para o Brasil quando decide-se ir embora do Japão? O que compensa ou não levar, considerando o valor do produto e as despesas com a remessa? Quem parte tem sempre muitas dúvidas, e na dúvida muitos abarrotam as caixas com o pensamento de que é melhor pecar pelo excesso que depois arrepender-se de não ter levado um ou outro bem. Como aqui, o Seiji Uemura. Ele mora com uma mulher e três filhos em Haiti, na Zawa, e está se despedindo do Japão, depois de 20 anos neste país. Mais de 500 quilos de mudança que seguem direto para o interior de São Paulo. O que o Seiji está despachando? Essas ferramentas minhas, porque eu gosto de ferramenta. Usar condicionado que estou levando dois naquela outra caixa, porque eu sei que lá é caro e eu vou me arrepender depois de ter que comprar lá. Estou levando uns três computadores. É uma coisa que eu vou me arrepender de não levar, né? Assento de privada, por exemplo, que esquenta a bunda, porque de lá no Brasil não tem nem um paninho que não entra. Estou levando essas coisas. Panela de Gohan, essas coisas, o aquecedor de água. O que mais? O micro-ondas, que é um forno, que no Brasil também é caro, que eu sei que se for comprar lá eu vou me arrepender que é mais de 500 reais. E essas coisas. E o Seiji esqueceu de falar do aparelho televisor, plasma de última geração, que também mandou embalar, porque no Brasil custa um absurdo de carro. Ao contrário de tempos atrás, as mudanças de hoje não são motivadas por crise no Japão. Quem está fazendo o caminho de volta, na maioria, é porque enxerga boas perspectivas no Brasil. Empresas de mudança que atendem a comunidade são um bom termômetro para medir este fluxo de passageiros na rota inversa. Se a gente for comparar com o movimento que é normal de ser alto no final do ano, por exemplo, novembro, dezembro, é um momento que todo mundo quer ir embora para o Brasil por causa das festas, né? Hoje o movimento está pelo menos 50% menor. Então a gente não tem visto muitas pessoas indo embora por causa, por exemplo, de desemprego, ou por causa de algum problema no serviço. Então a gente considera que o movimento está fraco. Poucas mudanças, mas com caixas abarrotadas. Como não tem limite de peso, a pessoa pode colocar o que couber na metragem cúbica que contratou. E vez ou outra, surgem remessas inusitadas, como gente que despacha tambores de taicô ou até pianos de cauda. A empresa de mudança chega a ter uma mini-marcenaria para fabricar caixas de madeira na medida certa das encomendas dos clientes. Nem sempre é tarefa fácil colocar em caixas o que se acumulou em anos vivendo no Japão. Muitos deixam mudança para trás na hora de ir embora e depois se arrependem. Hoje quem parte está mais atento e despacha para o Brasil uma infinidade de artigos de valor emocional ou financeiro. São bens que ajudam no recomeço no Brasil e que, de certa forma, vão fazer lembrar dos tempos de Japão. Muitas pessoas consultam se vale a pena levar ou não ir. Só que é uma coisa muito subjetiva, né? Porque, às vezes, o que tem valor para uma pessoa não tem para outras, né? Então, muitas coisas, muitos itens de valores pessoais, né? Então, as pessoas perguntam muito quanto que custa para comparar quanto que custa no Brasil, no Japão, e mais o frete se compensa, né? Roupas e utensílios domésticos, material esportivo, instrumentos musicais, ferramentas de trabalho e artigos de informática são os itens mais comuns nas listas de mudança. Quem controla o que pode ou não levar é a Receita Federal. As empresas de mudança orientam os viajantes a fazer uma relação dos bens desfachados. Existem vários itens que não pode levar e nem todos estão descritos na lei que existe hoje no site da Receita Federal, tá? Mas os principais seriam peças de automóveis, né? Peças de moto, motor de barco, roda, pneu, qualquer tipo de peça automotiva é proibido, né? Produtos também com a finalidade de comércio, né? Levar uma grande quantidade do mesmo produto para vender também é proibido, né? Réplica de armas, produtos inflamáveis, explosivos, né? Plantas, animais, né? Brincadeira, mas animais também... Tem gente que pergunta se pode levar, se a gente leva. Lógico que não dá porque o tempo de uma mudança são três meses, né? Então é inviável levar um animal, né? Este prestador de serviços que trabalha em AIT com instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado confirma que os equipamentos japoneses fazem sucesso no Brasil. Diz que muitos têm pedido a desinstalação e preferem despachar os aparelhos porque é mais lucrativo que vender aqui em lojas de produtos de segunda mão. Ele aconselha. Tem muita gente indo embora e levando o ar-condicionado para o Brasil porque no Brasil o ar-condicionado é muito caro, né? E aqui eles contam com preço mais inferior. Só tomar cuidado no Brasil com a voltagem do ar-condicionado. Compensa? Compensa. Compensa porque no Brasil o ar-condicionado é caro.